A missa foi presidida pelo próprio Dom Orlando Brandes. Na homilia, o arcebispo de Aparecida destacou o primeiro mandamento, que é o amor por Deus, o amor fraterno. O primeiro mandamento não é a religião. O primeiro mandamento é o amor a Deus e o amor fraterno. E a religião ajuda, a verdadeira religião, nos ajuda a viver este mandamento do amor, especialmente do amor fraterno. Dom Orlando Brandes é o quinto arcebispo da arquidiocese de Aparecida. Ele foi nomeado pelo Papa no dia 16 de novembro de 2016, quando Dom Raimundo Damasceno pediu renúncia. Dom Orlando Brandes tomou posse, então, no dia 21 de janeiro de 2017. Em primeiro lugar, muita gratidão a Deus e ao povo peregrino, porque a gente aprende muito, muito aqui o sacrifício da fé. E as pessoas, para nós aqui, são verdadeiros mestres da fé. Uma gratidão muito grande aos missionários redentoristas. A gente se relaciona muito bem, se dá bem. Eu me sinto muito bem com eles. E a nossa querida arquidiocese, que tem agora um novo plano de pastoral, que são os grupos de reflexão nas casas. Santo Afonso já tinha começado isso. E nas ruas, reunindo o povo, nós estamos reunindo o povo nas casas, para evangelizar, para ser igreja doméstica. E então, também, minha gratidão a todo o povo da querida arquidiocese de Aparecida. Dom Orlando Brandes destacou ainda os desafios para os próximos anos. Olha, desafios existem muito na linha da diocese. Nós firmemente darmos formação aos leigos. E vamos iniciar agora, em fevereiro, uma escola para lideranças da diocese. Outro desafio são as religiões. Aqui tem mais de 120 outras igrejas evangélicas. E nós precisamos, então, evangelizar melhor a nossa realidade. Este é um ano eleitoral. E nós precisamos pensar muito em quem vamos eleger para a Aparecida. Não podemos ficar de braços cruzados. A cidade de Nossa Senhora merece pessoas que amem a cidade, amem esse povo, melhorem nossa realidade. E em relação ao santuário, então, nós nos tornarmos mais bíblicos. Provavelmente, no mês de setembro, nós vamos ter o primeiro congresso bíblico de Aparecida. Que estamos falando muito da Bíblia devido às fachadas. Mas o mais importante é que Nossa Senhora é a primeira e a mais perfeita discípula da palavra. A palavra é mais importante do que Nossa Senhora. Nossa Senhora vive e obedece a palavra. É discípula da palavra. Isso tudo vai nos ajudar, então, a termos um catolicismo mais bíblico, mais mariano e, por isso, claro, mais pertinho de Jesus e do seu reino.